Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Os tempos de campeonato do Golden State Warriors acabaram na NBA, diz analista, Jumper Brasil as chances do Golden State Warriors de conquistar o título da NBA acabaram, diz o polêmico analista da ESPN Kendrick Perkins. Para o exemplo jogador, a aposta na maior força da Conferência Oeste está em outro time. Os Sacramento Kings. As temporadas regulares de ambas as equipes eram diferentes. Surpresa, os Kings são um dos líderes. O atual campeão, por sua vez, não conseguiu ficar no topo. O Golden State Warriors venceu o último campeonato, mas seus dias de campeonato acabaram na NBA, o polêmico analista alfinetou. Perkins, por outro lado, acredita que os Warriors chegarão aos playoffs. No entanto, não deve atingir o objetivo final de sua análise. A equipe está atualmente em quinto lugar no Oeste com 36 vitórias e 33 derrotas. Eles vão para os playoffs? Mas sejamos realistas. A expectativa da equipe é brigar pelo campeonato. Os Guerreiros querem defender sua honra. Eu entendo que eles têm sua história. Quatro vezes campeões da NBA, Drymond Green, Steppi e Klai. Mas não. Eles não são um time para lutar pelo título. São pássaros mortos, ervas daninhas altas e estão perdidos. O analista relembrou a discussão entre Jordan Poole e Drymond Green. Desta vez, o exemplo jogador aposta em um time diferente da Conferência Oeste. O Sacramento Kings. A equipe da capital californiana, está na terceira colocação com 40 vitórias e 27 derrotas. Aliás, o retorno aos playoffs após 16 anos é quase certo. Por mais jovens que sejam, por mais inexperientes que sejam para nós, quando se trata da pós-temporada, eles têm almas velhas. E Mick Brown está fazendo... ... ... ... ... E aí